Meu nome é Patrícia Corrêa Martins Bessas, sou membro desde 2016. Em 2012, meu pai partiu para o mundo espiritual. Nesse momento foi onde começou todas as minhas dificuldades, né? Conflito, problema financeiro, tive problema no meu casamento também. Nessa época, eu tinha muita dívida e com todos os conflitos que eu tinha, eu recebi mais ou menos oito processos, que todos eles, mais ou menos, davam mais ou menos oitocentos mil reais. Tudo era difícil. Minha mãe tinha problema de saúde, problema financeiro, também não tinha um bom convívio com o meu irmão. Então, a gente tinha vários problemas. Em 2016, eu conheci um advogado e, nesse momento, ele falou para mim para eu vir conhecer o Jorei e receber Jorei. E aí eu vim e comecei a receber Jorei, recebi Jorei mais ou menos por seis meses e fui tendo aula com ele, né? De princípios messiânicos. Depois de seis meses, eu me otorguei. Aí, em seguida, meus filhos e a minha mãe também se otorgaram e fui seguindo as orientações dos superiores, dos ministros e fui dedicando. Comecei com plantão, comecei dedicando, comecei a dedicar no solo. Hoje, dedico na comissão do trânsito. Eu tinha uma loja de veículos, encerrei as atividades e já tinha uma empresa de produtos em EVA. E dei continuidade nas vendas de produtos em EVA e encerrei a firma de veículos. Tudo que os ministros orientavam, eu ia fazendo as dedicações pontualmente. Com isso, eu fui quitando, conseguindo quitar as dívidas, né? Encaminhei, consegui encaminhar da minha família, acho que tirando a minha própria família, assim, parentes. Mas quatro ou cinco pessoas. Minha mãe partiu para o mundo espiritual em 2020. Uma ajudava a outra financeiramente. Quando faltava alguma coisa, ela estava ali sempre me apoiando. Então, naquele momento, deu aquele frio na barriga, né? De que, será? Como que vai ser agora? A ministra falou, não, você está entrando num novo ciclo e dedique junto com os seus antepassados. Naquela época, também estava o começo da pandemia. A igreja fechou, mas eu tive a permissão de participar de um grupo que vinha na igreja. Dedicar, né? Na hora dos cultos. E continuei dedicando com os membros dos setores. Naquela época, começou a Zona Leste de Luz. A gente mandava os ensinamentos para que todos pudessem, dentro do seu lar, construir um paraíso terrestre. E eu acho fantástico. Eu e o meu irmão, que não tínhamos uma boa relação, fomos amenizando isso. Hoje a gente tem um convívio bem melhor. A gente conversa com mais facilidade. Os ministros orientaram a gente, quem dedicava como assistente de ministro, quem não tinha, entronizasse o altar no lar. Então, assim, eu também, ainda como tinha muitas dívidas, eu criei esse Sonen. E fui colocando no envelope, fazendo oração, para que eu conseguisse, né? Eu tinha uma dívida no banco. E aí eu mandei uma oferta, que eu achei que nunca iam aceitar. E aí eu consegui quitar essa dívida por R$4.800. E agora, em setembro, agora na primeira semana após o culto, eu vou entronizar o altar no lar, na minha casa. Que acredito que vai ser um novo ciclo, né? Mesmo que a gente venha tendo purificações, mas são purificações que a gente também está tendo, graças a Deus, através das orientações. Mas discernimento para ultrapassar isso. Então, acho que todos em casa estão nessa preparação de uma limpeza, né? De que a gente precisa modificar o nosso sentimento. E de mudança mesmo, para que, quando entronizar o altar, a gente tenha uma nova visão, né? De servir a Deus e a Meishu Sama. Com toda essa dedicação que foi acontecendo na minha vida, dos oito processos, A única coisa que eu tive que efetuar o pagamento foram das custas processuais e o que o advogado, na época, me cobrou por cada processo. Só um, que era o trabalhista, que eu tinha um valor de R$240 mil que a pessoa pedia. E eu quitei, porque o juiz entendeu que o processo só caberia R$15 mil. Foi o maior valor que eu tive que efetuar o pagamento. Tudo isso são milagres, né? Referente, eu entendo, pela gratidão que a gente vai fazendo, a gratidão monetária, a gratidão de você poder dedicar, de você ver as pessoas indo mudando o destino dela através de Deus e Meishu Sama. Mas a gente ganha força em cada dedicação. A gente não entende o mundo espiritual. Eu acho que a gente tem que intensificar, ministrar bastante jorei e ler os ensinamentos. Mesmo que seja parágrafo por parágrafo, né? Eu tinha essa dificuldade, mas eu estou sempre fazendo leitura ou escutando as orientações, ou assistindo os cultos matinais. Tudo tem um porquê e um momento certo para que aconteça. E eu acho assim, nessa caminhada, eu vejo que tudo na minha vida foi no momento certo conhecer esse advogado, né? Porque às vezes a gente vai no advogado e acha que tudo vai dar errado. E a primeira coisa que ele pensou foi em ver que eu precisava me encontrar com Deus. E a minha gratidão por ele é, assim, fantástica. Tenho ele no meu coração como meu segundo pai, né? Porque meu pai está no mundo espiritual. E ele é uma pessoa muito importante para mim, né? Então, às vezes as pessoas perguntam assim, Quem te apresentou Deus e a Meishu Sama, para mim foi ele. Eu só tenho a agradecer a Deus e a Meishu Sama por toda essa caminhada.